Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo deste sábado está no ar. A polícia prendeu 20 pessoas ligadas a uma facção criminosa do estado com armamento pesado. O grupo iria invadir uma área comandada por rivais na zona leste da cidade. Os policiais foram recebidos a tiros. As marcas dos tiros nos carros dão ideia de como foi o confronto. Dez veículos usados pelos criminosos acabaram apreendidos e uma das viaturas da polícia foi atingida. Os policiais impediram o ataque a uma área que os traficantes querem controlar no Novo Aleixo, zona leste da capital. No momento que eles saíram para o ataque, as nossas equipes se posicionaram e houve um enfrentamento ali em via pública. Então foi uma intensa troca de tiros, mas a polícia revidou a altura e felizmente nenhum policial saiu ferido na ação, nenhum popular, nenhuma vítima inocente. O que chamou a atenção da polícia foi o poder de fogo do grupo. Isso porque entre as armas estão fuzis que podem ter vindo das forças revolucionárias da Colômbia e pistolas de uso exclusivo do sistema de segurança pública. Ainda não se sabe de que estado. Isso demonstra que o crime organizado realmente vem agindo com armamento pesado, mas nós estamos atuando. Ao todo, 15 armas. Além dos fuzis, uma metralhadora que pode ter vindo de Boa Vista, Roraima, foi a maior apreensão de armas de grosso calibre do Estado nos últimos anos. Nós tiramos de circulação esse grupo, mas as investigações e o trabalho de inteligência continuam. A polícia encontrou fotos dos criminosos exibindo o armamento pesado. Dois dos suspeitos foram baleados durante a ação, dez conseguiram fugir e outros 20 acabaram presos. Segundo a polícia, eles são ligados a João Pinto Carioca, chefe da maior facção criminosa do Estado, e iriam invadir uma área comandada por outro traficante, Clemilson Farias, conhecido como Tio Patinhas, que teria traído a organização e está jurado de morte. É cedo para a gente definir em que ponto está o racha na própria facção, mas o fato é que há um grupo que tenta assumir o poder de forma armada a todo momento. O narcotraficante João Pinto Carioca está preso há dois anos em um presídio federal. E hoje pela manhã, o corpo de uma mulher foi encontrado no Rio Negro. Ela foi identificada como Jéssica de Oliveira, que desapareceu durante um passeio de jet ski. O corpo foi encontrado por volta das oito da manhã por moradores que acionaram os bombeiros. Estávamos em busca dessa vítima desde o dia 22, no dia que ela desapareceu. E hoje, pela manhã, o corpo veio a boiar e fomos solicitados por um morador lá da área, que acionou a polícia e acionou a gente logo em seguida para fazermos o resgate desse corpo. Segundo os mergulhadores, o corpo pode ser de Jéssica de Oliveira, que desapareceu no último dia 22, quando fazia um passeio de jet ski com os amigos. O que dá margem a isso é que ela está com uma chave do jet ski pendurada na roupa. Ela estava se divertindo com alguns amigos, dia 22, por volta das 18h30, ela caiu dentro d'água e depois desapareceu. As pessoas não sabem informar muito bem. Familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento. A marinha instaurou um inquérito para apurar as causas e responsabilidades. Um projeto que leva a lazer e a educação foi lançado hoje na Zona Leste de Manaus. A meta do governo é combater a criminalidade. Na Zona Leste, atração musical. Isso faz parte do programa Amazonas em Movimento, um complexo de lazer que hoje e amanhã está voltado a moradores da Zona Leste, com atendimento à saúde, atividades esportivas, leitura, artesanato indígena e muitas brincadeiras. Eu estou achando muito esportivo, é porque eu nunca fiz isso da brincadeira e agora que eu vim para cá, eu estou fazendo. O lançamento foi neste sábado, no Jorge Teixeira, uma das áreas de maior índice de criminalidade aqui na capital. Tem assalto nas paradas, a gente não pode ficar até alta da noite nas paradas, porque se não tem assalto, os maduros sofrem muito com isso. O governador do estado diz que o programa veio para diminuir os índices de criminalidade. Uma espécie de envolvimento do social, toda a sociedade, com esse escopo, com esse objetivo básico, fundamental. Tornar a vida mais simples, mais calma, mais tranquila, mais suportável, menos problemática para o nosso povo e nossa gente. Tem esporte nesse fim de semana na Vila Olímpica de Manaus. Hoje foi dia de disputa na luta olímpica. O campeonato estadual reúne atletas da capital e do interior. Eles disputam troféus e medalhas nas categorias cadete e júnior. O hino nacional não marca só a abertura da competição. Soa como, enfim chegamos, para essas duas equipes. Uma é de Atalaya do Norte e tem um professor cubano. Eles viajaram três dias de barco até aqui para disputar o estadual. O professor diz que era um sonho para ele chegar até aqui. A outra equipe saiu na terça-feira de Benjamin Constant, também no interior do estado. Chegou aqui ontem. Eles estão bem cansados. E como o professor sempre diz, se a gente estiver com dor, faça a dor da sua amiga. Então vamos continuar sempre na luta. É, não vai faltar... Tem que ter força mesmo, porque eles vão levar uma semana para chegar em casa na volta. É importante nós ganharmos, é importante nós chegarmos a ser vencedor. Mas mais do que vencedor no tatame, nós estamos fazendo desses jovens de Benjamin Constant vencedores na vida. Eles disputam medalhas e troféus no Campeonato Amazonense de Luta Olímpica Cadete Júnior. Os atletas têm entre 15 e 20 anos. A gente já começa a trabalhar no Campeonato Amazonense para poder chegar no nível maior, no sul-americano, no pan-americano. É, os melhores dessa competição vão entrar para a seleção amazonense. Mais de 50 atletas vão passar por esse tatame. Eles querem ganhar, claro, atleta vive de resultado, mas a gente já sabe que quem chegou até aqui, venceu na vida. E hoje foi dia de atividades e de exposição do grupo de escoteiros Benjamin Constant. O grupo se reúne todo sábado no CSU do Parque 10 e está com inscrições abertas. Uma tarde inteira de muita recriação. É que as atividades do grupo de escoteiros Benjamin Constant voltaram hoje. Mas se engana quem pensa que aqui o objetivo é só brincar. Vai aprender as noções de cidadania, a gente vai trabalhar o lado espiritual, o caráter. Qual é a grande missão do movimento escoteiro? É fazer com que tenhamos um mundo melhor. Breno tem 12 anos e participa do grupo há dois anos. Aprendeu a fazer variados tipos de nós e já fez até fogo durante um acampamento. Sou muito dos eletrônicos, né, que eu ficava muito tempo. A mãe fica feliz e afirma que a participação do filho no grupo foi fundamental para melhorar a vida social dele. E aqui ele socializou, ele pôde conhecer outras crianças, brincar mais, além do que dar responsabilidade no dia a dia em casa. Ele passou a ter tarefas, cumprir tarefas, ter mais responsabilidade em tudo. Além das brincadeiras, é montada uma exposição que conta a história do escotismo pelo mundo e também no Brasil. Vários distintivos, broches e lenços de outros grupos escoteiros podem ser apreciados. Os encontros acontecem todos os sábados, das duas às cinco e meia da tarde, no CSU do Parque 10. Podem participar crianças de seis anos até jovens de 21. Os três primeiros encontros são gratuitos e se a criança quiser continuar participando das atividades, é só pagar uma taxa de R$ 70,00 anual e comprar a farda do grupo. Adultos também podem ajudar como voluntários. É isso! E agora você vai conhecer a história de superação de um jovem de 26 anos portador de paralisia cerebral que foi aprovado na OAB para o advogado. A conquista é só o começo, ele quer mesmo, é ser juiz. Os últimos cinco anos de Werner foram assim, de cara nos livros jurídicos. E na prática da leitura, escrita e oratória, quem o ajudava era a mãe. Um sentimento assim de satisfação, de agradecimento, né? Muito agradecimento a Deus e a Ele, porque Ele, Deus, Ele faz, mas você tem que ir em busca, né? E eu tenho certeza com a força que Ele tem, a vontade, Ele vai chegar lá onde Ele quer. O mesmo auxílio também existia na faculdade e a ajuda se transformou em uma grande amizade. Werner é inspiração para o Tiago. Cinco longos anos acompanhando ele na faculdade, nos estudos, em todos os conhecimentos, praticamente tudo na vida, né? Ele é anão de estudo, a gente está vendo que ele está rindo ali. Está bastante alegre agora, ele já passou o momento da choradeira, está só alegria agora. Os estudos sempre ocuparam a rotina de Werner. Pela manhã ele estagiava, à tarde seguia para a faculdade e à noite fazia cursinho. O pai dele diz que esse foi o melhor investimento da vida. Uma alegria imensa de estar compartilhando desse momento com ele. Eu não sonhava em estar nesse momento compartilhando desse diploma que ele recebeu. E agora esse outro feito que foi ter passado de primeira no exame de ordem da UAB. Tudo o que Werner está vivendo hoje é o começo de um sonho de infância. E mesmo sem olhar para as dificuldades de locomoção, aos 26 anos ele conseguiu se formar em direito. Já tem a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e agora está em busca de conquistas maiores. Foi água, mas satisfatória. Sei que foram mais de seis horas de estudo por dia e cansativo, mas no final deu tudo certo. Mesmo com paralisia cerebral, Werner não para de quebrar barreiras. No dia 19 de fevereiro, ele foi um dos aprovados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O jovem nem acreditou. E quando ele pensa em agradecer, se emociona. É uma emoção tão grande que até agora eu não cheguei. Eu ainda não estou conseguindo acreditar que finalmente eu consegui se tornar um advogado. Pois é, com o apoio da família, amigos e admiradores, a história desse jovem amazonense é exemplo de superação mesmo. Prova viva de que querer é o caminho mais curto para a realização de um sonho. O Boletim em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você.